Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa de falar, pode falar, os caras de mim riu, e agora eu insulto até o Bruno Martins Era a batalha da noite, Borges vs outros, Borges começa a familiar, eu quero ver, eu quero ver Então pega a vibe do beat, cê não chega nos meus pés, hoje eu sou o tio Phil e eu te chamo de jazz Aê, na minha casa você é expulso, porque o assunto é rap, é que eu não sou avulso, porque aí, sempre colando, fazendo vários fris Eu preferia outros MCs, menos você, porque você é ruim, foda-se, porque cê tá ligado aqui, nós constitui, sabe por quê? Aqui nós não engana, MC que não pega o mic e compensa aqui, que só reclama, porque moleque, isso daqui é um fato Você quer gesticular com o mic e vai pro teatro, porque cê tá ligado, aqui é vacilão, cê é teatro, hoje é só a última incenação Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Boa noite, mãe E aí, meu truta, presta atenção Cadê a dicção? Eu não entendo nada que cê tá falando Fato Donald tá gaguejando Olha só o que eu vou te falar Eu te circulo pra caralho, eu vou até dançar E olha só, o seu gesto é esse aqui Vai se foder Péssimo MC Deixa só eu te falar a caminhada Onde tá chegando o dinite meu, ó Errei Mano, é o Boita, mano Barulho pra cima do Porges Barulho pra cima do Outros Os eram o Porges, outros recomeçam, papai Bota aquele ragazão lá pra ele Que ele gosta um graga aqui Esse aqui é a raiz da aldeia, mano Faz tempo que cê não colhe, irmão Satisfação, recebeu-se aqui, irmão Aê, eu já ganhei aqui, viu? Toma, que é de graça Não é mal, não Não é mal Não é mal, não Então vai, outros Quero ver Eu vou chegando no sapato Ribando com o cara Com o cara de pato Olha, solta a batanapa Deu uma cinco cheirada Pegou pó no 21 E do um Cê cola com os cracudos Eu já sei que cê é imundo Você é até bem sujo E o cê é tão bafudo Cracudo Quando a estação eu vou pular No 21 vou pular Você já tá lá Então Tá soltando até foguete Tá tampando com brinquete Você é traficantão Ou não Um Da bola e da quebrada Segura a improvisada Que eu tô só de rajada E pau no seu cuitão Seu Jão Bataêêê 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 Bataêêêê 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 Agora cê comprovou Que cê é vacinação Eu não sou traficante Mas minha visão é de falcão Aí cê tá ligado Entende essa parada Porque eu faço rima Bagulha improvisada Cê fala de pato meu mano Aqui vai se fuder Ranca sua pata E cê não tira mais um RG Aí cê tá ligado Fica sem digital Porque eu falo mano Aqui cê manda mal Porque cê quer fazer rap Então cê Trump Prefiro ser o pato Donald Do que fechar com o Donald Trump E parça Hoje você não vai por esses muros O Donald põe o muro E eu faço o fim Porque enquanto ele põe o muro Eu derrumpo os muros de Berlim O que que é essa Mas o que que é essa Jaroro Barulho pra cima Do Outros Barulho pra cima Do Porges Presidenteiro Porges Palmas pro Outros aí Familiar Boaulho Boaulho Boaulho